E mais um caso, desdobramento do caso da blogueira que afirma ter sido dopada e estuprada em uma casa noturna, num beat club em Jurerê Internacional. A defesa do suspeito contesta a decisão do Ministério Público de Santa Catarina. E pra gente saber mais informações sobre esse caso, eu converso agora aqui da Capital ao Vivo com você, Grazi. Uma boa noite. Boa noite, Diane. Boa noite a todos. Bem, ontem nós mostramos então que o Ministério Público de Santa Catarina denunciou o suspeito por crime de estupro de vulnerável após uma série de diligências realizadas pela Polícia Civil durante a investigação. Só pra lembrar, o estupro teria acontecido então no dia 15 de dezembro do ano passado no Café de Lamuzique. O boletim de ocorrência registrado logo em seguida no dia 16 de dezembro, um dia depois do fato. E só agora, mais de sete meses depois é que o inquérito policial foi concluído. E com base nas provas, então, o Ministério Público aqui do Estado solicitou a condenação, além da reparação por danos morais e patrimoniais sofridos pela vítima. E agora, então, a defesa contesta essa decisão do Ministério Público. Nesta tarde, o advogado conversou, o advogado do suspeito, né, conversou com a nossa produção. Acompanhem. É lamentável que uma acusação que sequer foi recebida pela magistrada em face de um processo que corre sob sigilo, sob segredo de justiça, seja entregue de forma parcial, tendenciosa à imprensa. A acusação é de estupro de vulnerável e a prova dos autos demonstra que ela não estava em condição de vulnerabilidade. Essa moça mudou o depoimento diversas vezes. Ela fez, foi submetida a exame toxicológico, constatou-se que ela estava em perfeito estado físico e mental. As imagens demonstram que ela saiu perfeitamente do café de la musique, foi para uma outra boate. As pessoas que conviveram com ela naquela noite também atestaram que ela estava em perfeito gozo de suas faculdades mentais. A defesa vai esperar a intimação para se manifestar formalmente nos autos do processo e tem a firme convicção de que a justiça há de prevalecer, que não são curtidas em Instagram que vão pautar a justiça de Santa Catarina. Pois é, Diana, é importante lembrar que somente depois do Poder Judiciário aceitar essa denúncia é que o suspeito passa a ser réu e passível de pena. Eu volto com você. Obrigada, graças pelas informações ao vivo.